Após a saída da Quinta, lá está, Carlos Costa foi surpreendido com algumas notícias a seu respeito. Como forma de tentar repor a verdade, o ex-concorrente esteve hoje mesmo no programa A Tarde é Sua da TVI. Recentemente pudemos vê-lo na Quinta. Foi precisamente enquanto esteve no programa que surgiu na imprensa o boato de que Carlos se prostituiu para pagar a vida de luxo de que aparenta ter para provar que não se prostituiu. Carlos Costa vai submeter-se à máquina da verdade. É verdade que foste acusado de vender o corpo para pagar a vida de luxo que levavas? Sim. O Carlos respondeu sim. A máquina da verdade diz que é... Verdade. Colocaste anúncios em jornais ou na internet a vender serviços de cariz sexual? Não. O Carlos respondeu não. A máquina da verdade diz que é... Verdade. Participaste em encontros ou prestaste serviços como acompanhante? Não. O Carlos respondeu não. A máquina da verdade diz que é... Mentira. Já recebeste dinheiro ou presentes em troca de sexo? Não. O Carlos respondeu não. A máquina da verdade diz que é... Mentira. Alguma vez te prostituíste? Não. O Carlos respondeu não. A máquina da verdade diz que é... Mentira. Pois bem, lamentablemente, Carlos não ha podido desmentir, em base a este gráfico, as acusaciones que outros han realizado e que outros que, presuntamente, conocen sua vida. Carlos. É mentira. É mentira. Estou de consciência tranquila. Nunca recebi dinheiro em troca de sexo. Nunca o fiz. Nunca. Nunca fui acompanhante de luxo. Nem sequer sei como é que isso funciona. Lembro-me perfeitamente de ter... De ter... Pessoas que me avisaram para não me meter nisto. Eu decidi vir justamente por não temer, porque senão não estava aqui. E isso é a prova de tudo. Eu não sou maluco. Não ia estar aqui a mentir para seres despido em público. E ele já está connosco. Carlos, muito obrigada pela coragem de estares aqui connosco, sentado aqui no meio destes loucos. Mas o assunto realmente é um assunto um bocadinho mais sério. Na altura, esta tarde na Tarde é Sua, não tivemos a oportunidade de ver uma grande reação tua. Percebia-se que estavas em choque. Claro, porque até eu estava completamente... Estavas em choque. Com o que estava a acontecer. Agora, a distância, como é que tu olhas para esta experiência que viveste hoje à tarde? É o seguinte, pelos vistos, acho que sem dúvida alguma a tarde é sua, tenho que rever a máquina da verdade. Ponto número um, isto é real. E pronto, só um maluco é que se predispõe a ir à máquina da verdade para ir mentir. Não tem lógica nenhuma. E é só... Não era este o resultado que tu esperavas? Não, 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 porque não é real, não é real. Até porque alguém que sabe quais é que vão ser as perguntas, porque eu sabia quais é que eram as perguntas que me iam ser colocadas, sabia, de antemão. De antemão. Inclusive, recusei-me a responder algumas delas, as que lá estavam, estavam porque eu permiti que estivessem, porque eu disse, ok, vão estar. O que me estás a dizer é que tu escolheste as perguntas que tu... Eu tive conhecimento das perguntas que lá estavam, sim. Então, tu escolheste aquelas perguntas, na realidade, que tu achavas... Eu não queria que escolhias, perguntas foram colocadas. Ah, não, das que te colocaram, não é? Sim. Tu escolheste aquelas das quais tu terias a certeza... Porque as perguntas têm que ser adaptadas consoante o conteúdo que é... Ou seja, o conteúdo, aquilo que é que me está a acusar... Que perguntas recusaste, claro. Ou então faço-te a pergunta de outra forma. Estas, especificamente estas... Que têm mais a ver com a minha vida pessoal mesmo, isto tem a ver com a minha vida pessoal, como é óbvio, mas que não tinha a ver só com esta questão da prostituição. E estas, especificamente, que eram perguntas difíceis. E que eu achei, sinceramente, que não eram importantes para esclarecer e para deixar bem claro esta questão da acusação de prostituição. Portanto, tu achaste que estas... Tu queres dizer alguma coisa, Flávio? Diz. Eu tenho que dizer, não é uma pergunta, não lhe vou perguntar nada, só lhe vou dizer, eu admiro o Carlos enquanto artista. Não é demagogia, não é por estar em televisão. Obrigada. O Carlos, para mim, é dos artistas nacionais da geração dele mais completa. O Carlos dança, o Carlos canta. Nós já vimos o Carlos noutros programas, em talent shows, e realmente não ganhou, não sei porquê, porque realmente é muito completo. Só que há manobras de diversão, Carlos. Isto é só um conselho, vale aquilo que vale. Há manobras de diversão que um artista já mais deve utilizar. Porquê? As pessoas vão lembrar-se de outro tipo de coisas e não do artista. O Andy Orwell dizia, não importa aquilo que dizem sobre mim, importa o tamanho da coluna. Se dissessem que tu tinhas sido prostituto numa coluna pequenina, devias ficar preocupado. Numa página inteira é falar de ti. E há uma coisa que as ciências sociais denominam de teoria de álcool, efeito de álcool, que o doutor Quintino talvez possa explicar melhor do que eu, que é, se alguém achar que tu és uma determinada coisa, por muito que tu passes toda a tua vida a tentar explicar e provar o contrário, as pessoas na tua frente dizem que sim, mas nas tuas costas vão achar sempre que é verdade. Um artista, uma figura pública, tem que estar preparada para levar com todos estes tipos de situações e não vir ao público justificar-se. Sabes, Flávio, eu não... Como é que tu agora dá de volta a isto? Eu não... Eu dou... As pessoas lá em casa conhecem-me minimamente, e sabem perfeitamente que eu não sou nenhum maluco, que apareceu aqui do dia para a noite, acusado de ter sido prostituto para sustentar uma vida de luz, que eu até nem tenho, que eu não tenho. Uma coisa é aquilo que se vê nas redes sociais, e que nós vamos alimentando para partilhar com os fãs. Ah, vou pôr uma foto no carro, vou pôr uma foto aqui, tenho uns ténis novos, olha que giro, vou partilhar. Todos nós passamos por isso, e eu muito mais, porque muitas das vezes ponho-me até demais, às vezes penso, ah, estão parto... Mas é isso que eu te ia perguntar, Carlos. O que é que estás a expor? Não é a primeira vez, pela tua excentricidade, pela tua orientação sexual, por toda uma série de razões, que tu te vejo numa situação destas seguramente, ou numa situação complicada. Porquê que desta vez sentiste necessidade de provar que aquilo de facto que estavam a dizer sobre ti não era real? É de outra questão. Eu quando saí, fui confrontado com estas afirmações todas, foi realmente... Estou-te sincero, não fiquei surpreendido, não fiquei surpreendido no sentido de que eu já sabia que quando saísse ia levar com alguma coisa de mau, de menos bom, porque já passei para essa experiência antes, não sou nenhum novato, eu sabia. Não esperavas é que fosse esta específica, não é? Sim, não sabia, não fazia a menor ideia, nem esperava, foi alertado de mal saí pelos meus amigos, olha, saiu isto, mas ignora-se, perguntarem alguma coisa, é ridículo, nós já a justificamos, mas entretanto há de ter oportunidade de justificar e de falar sobre isso. Que foi o que aconteceu. Exatamente. Quando saí, tive a oportunidade de ter entrevista com você na TV, logo no dia a seguir, e posteriormente inclusive com a Fátima, na tarde é sua, falamos sobre isso e o que eu disse foi que estava completamente tranquilo, que me ri sobre o assunto e isto é real, porque quem lê a matéria que lá está é de ir às lágrimas, aquilo é de ir às lágrimas, as histórias são de ir às lágrimas. Se tu soubesses este desfecho para a tua experiência hoje à tarde, voltaria-lhes a repeti-la? Ah, claro. Sim, quero dizer, sim, repetia. Repetia, porque o que eu fui fazer, ou seja, este desfecho, não porque, ou seja, está toda a gente neste momento a falar disto. E isto é real. E não quero que as pessoas lá em casa pensem olha que giro, ele agora até está a achar piada, está toda a gente a falar, porque é grave, se as pessoas acharem que eu estou feliz por estarem a falarem de mim, a este respeito, neste momento, não estou. Sinto, tenho a cara lavada de vergonha, sabes? No entanto estás aqui sentado. Sim, estou aqui. Aliás, não sei se já reparaste, eu ainda não consegui levantar os olhos disto, eu ainda não consegui tirar os olhos daqui. Eu posso falar, isto é real, até porque, provavelmente o Carlos também já sabe, eu não gostei da sua participação de, e também porque não gostei da participação do Carlos, e o disse aqui, neste momento também quero dizer, o Carlos só está aqui, neste momento sentado, pela mediocridade do nosso país. A única razão, porque o Carlos está aqui sentado, e não se está a divertir com essas da feira à noite, é a mediocridade do nosso país. Um programa como este alimenta muita gente, e alimenta também gente que nada tem a ver com este programa. Quem? As revistas cor-de-rosa portuguesas, que são absolutamente medíocres. Sim, porque estamos a falar de uma revista que é completamente extraquinta, e tem a ver com a vida particular. Nós sabemos que a má qualidade das pessoas que trabalham nas revistas cor-de-rosa... Ok, tirado de tudo, há bom e mal de todo lado. Eu estou a falar... Não, desculpe, eu vou dizer uma coisa. Se aqui estamos cinco, e um de nós é má qualidade, eu tenho que apontar que alguém, do grupo a que eu pertenço, é de má qualidade, porque senão estou igual a eles todos. Claro. E a mediocridade das revistas, que se alimentam como parasitas, de programas que são pacos pela televisão... Fez com que ele estivesse sentado as pessoas. E trazendo um assunto extremamente medieval. Toda a gente sabe, no país, que eu defendo a prostituição como uma profissão. Ponto. Não acho a prostituição uma profissão menos digna do que qualquer outra. Bom, mas aqui... Aqui não se vai defender a prostituição. Mas eu sou eu que estou a defender. Mas a nossa sociedade que se alimenta destas... Porquê que a nossa sociedade é tão à volta com isto? Porque a quantidade de gente que vive da prostituição e que haja dinheiro na prostituição às escondidas, e que extrai famílias e casamentos... É tanto que depois leva isto que não. Isto é algo... Muito rápido, muito rápido. É algo meu, é algo meu. E as pessoas lá em casa conhecem-me o suficiente para saberem que... Se eu tivesse... Se eu fosse maluco... Só mesmo sendo... Aquilo que estás a defender... Só mesmo se eu fosse completamente maluco... Se tu tivesse alguma coisa a esconder, não te colocavas nesta posição. Carlos, muito obrigada por estes vindo, por estares connosco. Continuem em casa a acompanhar tudo o que acontece nesta quinta... E pronto, só um maluco é que se predispõe a ir à máquina da verdade para ir mentires. Não tem lógica nenhuma. E é só... Não era este o resultado que tu esperavas? Não, não, não. Não, porque não é real. Não é real. Até porque alguém que sabe quais é que vão ser as perguntas... Porque eu sabia quais é que eram as perguntas que me iam ser colocadas. Sabia, de antemão. De antemão. E, inclusive, recusei-me a responder algumas delas. As que lá estavam, estavam porque eu permiti que estivessem. Porque eu disse, ok, vão estar. O que me estás a dizer é que tu escolheste as perguntas que tu... Eu tive conhecimento das perguntas que lá estavam, sim. Tu escolheste aquelas perguntas, na realidade... Eu não fui eu que escolhia, as perguntas foram-me colocadas... Ah, não, das que te colocaram, não é? Sim. Tu escolheste aquelas das quais terias a certeza... Porque as perguntas têm que ser adaptadas consoante o conteúdo que é... Ou seja, o conteúdo... Aquilo que é que... Que perguntas recusaste. Ou então faço-te a pergunta de outra forma. Estas, especificamente... Não, coisas que têm mais a ver com a minha vida pessoal, mesmo... Isto tem a ver com a minha vida pessoal, como é óbvio. Mas que não tinha a ver só com esta questão da prostituição. E estas, especificamente... E que eu achei, sinceramente, que não eram importantes para esclarecer e para deixar bem claro esta questão da acusação de prostituição. Portanto, tu achaste que estas... Tu queres dizer alguma coisa, Flávio? Diz. Eu tenho que dizer... Não é uma pergunta, não lhe vou perguntar nada. Só lhe vou dizer... Eu admiro o Carlos enquanto artista. Não é demagogia, não é postar em televisão. Obrigado. O Carlos, para mim, é dos artistas nacionais da geração dele mais completa. O Carlos dança, o Carlos canta. Nós já vimos o Carlos noutros programas, em talent shows, e realmente... Não. Alguma vez te prostituíste? Não. O Carlos respondeu, não. A máquina da verdade diz que é... Mentira. Pois bem, lamentablemente, Carlos não pode desmentir, em base a este gráfico, as acusações que outros têm realizado e que outros, que, presuntamente, conhecem a sua vida. Carlos. É mentira. É mentira. Estou de consciência tranquila. Nunca recebi dinheiro em troca de sexo. Nunca o fiz. Nunca fui acompanhante de luz. Nem sequer sei como é que isso funciona. Lembro-me perfeitamente de ter... De ter pessoas que me avisaram para não me meter nisto. Eu decidi vir justamente por não temer, porque senão não estava aqui. E isso é a prova de tudo. Eu não sou maluco. Não ia estar aqui a mentir para seres despido em público. E ele já está connosco. Carlos, muito obrigada pela coragem de estares aqui connosco, sentado aqui no meio destes loucos, mas o assunto realmente é um assunto um bocadinho mais sério. Na altura, esta tarde, na tarde é sua, não tivemos a oportunidade de ver uma grande reação tua. Percebia-se que estavas em choque. Porque até eu estava completamente atónito. Estavas em choque com o que estava a acontecer. Agora estou mais tranquilo. Como é que tu olhas para esta experiência que vives hoje à tarde? É o seguinte, pelos vistos, acho que sem dúvida alguma a tarde é sua, tenho que rever a máquina da verdade. Ponto número um, isto é... Após a saída da Quinta, lá está, Carlos Costa foi surpreendido com algumas notícias a seu respeito. Como forma de tentar repor a verdade, o ex-concorrente esteve hoje mesmo no programa A Tarde é Sua da TV. Recentemente pudemos vê-lo na Quinta. Foi precisamente enquanto esteve no programa que surgiu na imprensa o boato de que Carlos se prostituiu para pagar a vida de luxo e que aparenta ter para provar que não se prostituiu. Carlos Costa vai submeter-se à máquina da verdade. É verdade que foste acusado de vender o corpo para pagar a vida de luxo que levavas? Sim. O Carlos respondeu sim. A máquina da verdade diz que é... Verdade. Colocaste anúncios em jornais ou na internet a vender serviços de cariz sexual? Não. O Carlos respondeu não. A máquina da verdade diz que é... Verdade. Participaste em encontros ou prestaste serviços como acompanhante? Não. O Carlos respondeu não. A máquina da verdade diz que é... Mentira. Já recebeste dinheiro ou presentes em troca de sexo? Não. O Carlos respondeu não. A máquina da verdade diz que é... Mentira. Foi realmente... Estou de sincero. Não fiquei surpreendido. Não fiquei surpreendido no sentido de que... Eu já sabia que quando saísse ia levar com alguma coisa de mau. De menos bom. Porque já passei para ser experiente antes. Não sou nenhum novato. Eu sabia. Não esperavas é que fosse esta especificamente? Quando saí... Sim. Não sabia. Não fazia a menor ideia. Nem esperava. Foi avisado. Foi alertado de mal saído pelos meus amigos. Olha, saiu isto. Mas ignora-se. Perguntarem alguma coisa. É ridículo. Nós já justificamos. Mas entretanto há de ter oportunidade de justificar e de falar sobre isso. Que foi o que aconteceu. Exatamente. Quando saí, tive a oportunidade de ter entrevista com o Você na TV, logo no dia a seguir. E falaram sobre isso. E posteriormente, inclusive, com a Fátima, na tarde é sua. Falamos sobre isso e o que eu disse foi que estava completamente tranquilo. Que me ri sobre o assunto e isto é real. Porque quem lê a matéria que lá está é de ir às lágrimas. Aquilo é de ir às lágrimas. As histórias são de ir às lágrimas. Se tu soubesses este desfecho para a tua experiência de hoje à tarde, voltarias a repeti-la? Claro. Sim. Quero dizer, sim. Repetia. Repetia. Porque o que eu fui fazer, ou seja, este desfecho, não porque... Ou seja, está toda a gente neste momento a falar disto. E isto é real. E não quero que as pessoas lá em casa pensem, olha que gira-lá agora, até está a achar piada, está toda a gente a falar... Porque é grave. Se as pessoas acharem que eu estou feliz por estarem a falarem de mim a este respeito neste momento, não estou. Sinto que tenho a cara lavada de vergonha, sabes? No entanto estás aqui sentado. Sim. Estou aqui, aliás, não sei se já reparaste, eu ainda não consegui levantar os olhos disto. Eu ainda não consegui tirar os olhos daqui. Eu posso falar... Isto é real. Isto é real. Até porque, provavelmente o Carlos também já sabe, eu não gostei da sua participação de... E também porque não gostei da participação do Carlos. E o disse aqui. Neste não ganhou, não sei porquê, porque realmente é muito completo. Só que há manobras de diversão, Carlos, isto é só um conselho, vale aquilo que vale. Há manobras de diversão que um artista jamais deve utilizar. Porquê? As pessoas vão lembrar-se de outro tipo de coisas e não do artista. O Andy Warhol dizia, não importa aquilo que dizem sobre mim, importa o tamanho da coluna. Se dissessem que tu tinhas sido prostituto numa coluna pequenina, devias ficar preocupado. Numa página inteira é falar de ti. E há uma coisa que as ciências sociais denominam de teoria de halo, o efeito de halo, que o doutor Quintino talvez possa explicar melhor do que eu, que é, se alguém achar que tu és uma determinada coisa, por muito que tu passes toda a tua vida a tentar explicar e provar o contrário, as pessoas na tua frente dizem que sim, mas nas tuas costas vão achar sempre que é verdade. Um artista, uma figura... Sim, mas isso não invalida, Flávio... Com todos estes tipos de situações e não vira público justificar-se. Sabes, Flávio... Como é que tu agora dá de volta a isto? Eu não... As pessoas lá em casa conhecem-me minimamente e sabem perfeitamente que eu não sou nenhum maluco que apareceu aqui do dia para a noite, acusado de ter sido prostituto para sustentar uma vida de luxo, que eu até nem tenho, que eu não tenho. Uma coisa é aquilo que se vê nas redes sociais e que nós vamos alimentando para partilhar com os fãs. Ah, vou pôr uma foto no carro, vou pôr uma foto aqui, tenho uns ténis novos, olha que giro, vou partilhar. Todos nós passamos por isso e eu muito mais, porque muitas vezes ponho-me até demais, às vezes pensa, pá, isto é um parque. Mas é isso que eu te ia perguntar, Carlos. Porquê que estás a expor? Não é a primeira vez, pela tua excentricidade, pela tua orientação sexual, por toda uma série de razões, que tu te vejo numa situação destas seguramente ou numa situação complicada. Porquê que desta vez sentiste necessidade de provar que aquilo de facto que estavam a dizer sobre ti não era real? És outra questão. Eu, quando saí, fui confrontado com estas afirmações todas. O que eu vou apresentar com as afirmações todas são a afirmações. Eu, quando saí, eu não consigo apresentar. O que é a ideia e não é a questão que eles precisam o dia, Eu, quando saí.